Coroas, pontes, blocos... Você também tem dúvida em relação a essa nomenclatura quando vai realizar um tratamento protético em seus dentes? Então esse vídeo é pra você! Meu nome é Davi Frossá e eu queria conversar com você sobre alguns tratamentos de prótese fixa que são realizados em nossos dentes. Um tratamento que é muito antigo e ainda muito utilizado são as coroas dentárias. O nome pode parecer estranho, mas elas são feitas quando precisam desgastar o dente completo, ou seja, ocorre um desgaste ao redor de todo o dente e em cima dele é colocado uma capa, ou seja, o dente é encapado pela coroa. Você pode ver isso na foto ilustrada aqui ao lado, em que a coroa é exemplificada. O segundo tratamento protético que tem um nome um pouquinho estranho são os blocos dentários. Eles, ao contrário da coroa, como exemplificado na foto, não desgastam o dente por completo. Apenas uma parte do dente, a parte afetada pela cara e por alguma fratura, é desgastada e conforme for o bloco instalado, recompondo a parte do dente que foi perdida. Não necessitando, como dito anteriormente, desgastar o dente por completo. O último tratamento que eu queria conversar com vocês, sobre a sua nomenclatura e o seu significado, são as pontes fixas. É quando você perdeu o dente no meio, ou seja, você perdeu o dente no meio, não pode fazer um implante na região, então é necessário desgastar os dois dentes ao lado, que vão servir de apoio para o dente no meio que foi perdido. Ou seja, vão ser três dentes unidos para recompor o dente perdido. Como visto na foto aqui ao lado, é a maneira mais fácil de exemplificar a prótese fixa. Portanto, ponte, blocos ou coroas são tratamentos de prótese fixa que vão reconstruir um dente afetado ou por uma cárie ou por um trauma, enfim, que vão devolver a sua mastigação e a sua correta função dos seus dentes. A nomenclatura pode parecer um pouco complicada, mas quando se entende, é muito mais fácil decidir qual tratamento protético vai se realizar no seu dente. Por isso, eu te convido a deixar a sua dúvida aqui embaixo. Tem alguma dúvida, algum questionamento? Deixe aqui embaixo que eu vou te responder da maneira mais rápida possível.